Fala galera, sou Luiz Garcia, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui na frente da Mobiletes Vou mostrar pra vocês algumas motos elétricas aqui que eles tem As motos muito bacanas Esse final de semana é aniversário deles Da loja, então a gente vai mostrar alguns modelos, algumas marcas aí E se você tiver interesse, eu vou deixar no link da descrição aqui o telefone deles, o contato deles Fala que foi a indicação aqui do Luiz Garcia, PG Eles vão dar um desconto bacana pra vocês Beleza? Acompanhe até o final do vídeo e não se esquece de deixar o like E se inscrever no nosso canal Até! E aí E aí Baby, you should take it slow It's still, yes That's the part you always show You're too curious Baby, you should take it slow We are dreaming in the dark We are nothing more than dust We are nothing more than dust You search for your stalemites You search for your stalemites We are reaching for the stars We are making this to work And I wonder where you are Maybe, you should take it slow Or you should take it slow There gonna be, you should take it slow E aí Girl, you should take it slow And we are making this to work That's the part you always show Is you're too curious Baby, you should take it slow E aí